Buenas! Vamos de Caetano Veloso hoje? Muito bem. Eu vou apresentar uma canção do início da década de 80, do Caetano Veloso, chamada Luz do Sol, que é uma canção lindíssima, acho que muita gente conhece, tem uma célebre gravação da Gal Costa. E como característica da obra do Caetano dessa época, final da década de 70 e início da década de 80, são canções profundamente marcadas pelas reflexões sobre o ser e o tempo e sobre o ser e o nada, ao mesmo tempo encarnando a força radiosa do que é belo e vital, com uma afirmação de uma vontade potente e soberana. Essa afinidade se abre numa pulsão desejante em relação ao mundo, ao êxtase fenomenal da vida. Realmente, vocês vão observar, essa canção é uma canção sobre a fotossíntese, aquele instante mágico em que toda a vida é criada pela transformação de luz em luz. A harmonia é belíssima. Então, vocês vão notar, começa aqui, Esse acorde parece a ampliação de um raio de luz, quando a luz do sol tragada pela folha é traduzida em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. E essa luz, a última nota que corresponde a essa palavra, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. Volta para o campo harmônico original. Então, fechando o ciclo da transmutação. Tuz do sol, canção belíssima. Quem gosta de música brasileira, está convidado a se inscrever nesse canal, a curtir, a comentar, a compartilhar, a ativar as notificações. E, uma vez por mês, lembrando, publicamos aqui também o programa Obra Comentada, em parceria com o queridíssimo Centro Cultural 25 de Julho, de Porto Alegre, no qual a gente chama compositores, músicos, para falar sobre uma determinada obra. Então, o próximo programa será no sábado que vem, dia 20 de novembro. Nós vamos apresentar uma obra muito bonita, muito especial, que é um disco lançado pelo Leandro Maia, em parceria com André Memari. Vamos conversar com os dois. Chamado Suíte, Maria Bonita e Outras Veredas. É um disco todo composto, com canções inspiradas em personagens femininos da literatura. Enfim, uma obra riquíssima e, mais rico ainda, a gente ter a oportunidade de ouvir o Leandro e o André nos contando sobre essa obra, em maiores detalhes. Torna a audição muito mais rica. Então, não percam. Sábado que vem, dia 20 de novembro de 2021, às 16 horas, neste canal. Por hoje, Caetano Veloso. Luz do Sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha Em graça Em vida Em força Em luz Céu azul Que vem até Onde os pés Tocam a terra E a terra Inspira e exala Os seus azuis Reza Reza, reza o rio Corrego pro rio O rio pro mar Reza, correnteza Roça, beira Doura a areia Marcha o homem sobre o chão Eva no coração Uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão Da infinita beleza Vinda por ferir com a mão Essa delicadeza A coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha Em graça Em vida Em força Em luz Muito ida